Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri As mina piram no papai Alô garçom, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta Hoje o trem vai e é desandar e aquela mina ali Pergunta se ela prefere tomar uísque ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai Desce um combo de ré de uma garrafa de tequila E hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Ai, as mina piram e vai pirar Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar E meu cartão é sem limite e hoje o bicho vai pegar Ai, as mina piram e vai pirar Ai, as mina piram no papai Alô garçom, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta Hoje o trem vai e é desandar e aquela mina ali Pergunta se ela prefere tomar uísque ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai Desce um combo de ré de uma garrafa de tequila E hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Ai, as mina piram e vai pirar Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar E meu cartão é sem limite e hoje o bicho vai pegar Ai, as mina piram e vai pirar Desce um combo de ré de uma garrafa de tequila Que hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Ai, as mina piram e vai pirar Ai, 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 ai Desce, um combo de ré de uma garrafa de tequila Que hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina piram e vai pirar